O Lambis Goya mandou 1.200 beats. Doca, tu ligou pro Rafa mesmo? Se eu liguei pro Rafa? Rafa Moreira? Não, não liguei pro Rafa não, mas tipo assim, achei da hora demais a comunicação que nós teve o Rafa Moreira. Porque tipo assim, o Rafa Moreira, eu escuto o Rafa Moreira, tipo, teve uma música do Rafa Moreira que eu escutei pra caralho. E ainda escuta até hoje, estilo moletom, e sozinho no suco, e tem uma frase dele que empaquita. Qual? Que é cabulosa, pô, eu não vou lembrar ela de cor não, eu tava sozinho, Deus falou como... Você lembrou a mensagem? Se ele soubesse, eu tive depressão, Deus falou comigo, não se mata filho, você é o mais foda deles, eu vou te fazer grande. Alguma coisa assim, mano, muito cabulosa essa frase do Rafa Moreira. E aí, eu ouvi estilo moletom dele, e chapei demais, meus camaradas, pô, chapou demais, entendeu? E aí, aconteceu esse bagulho, eu não liguei pro Rafa, ele falou assim, aí se doca, me liga, tá ligado? O que aconteceu, eu não lembro. Ele, 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 acho que ele falou numa live, não sei, que, numa live ou num, é, acho que foi na live. Aí se doca, me liga, eu quero fazer a participação com você, aí eu mandei uma mensagem pra ele. Que da hora. Eu mandei pra ele assim, é, estilo moletom Fernando Klopp, aí ele curtiu, pá, falou que quando eu vim pra samba, pá, eu vou gravar com ele. Deixa eu mandar uma real pro Rafa, aqui, aproveitar esse rolê? Fala aí, pô. Rafa, mano. Eu não sei. Foda, mas você se perde, você se perde na bad vibes, mano. Vamos colaborar. Tem um monte de gente que quer fazer muita coisa foda com você nesse exato momento, mano. Faz essas paradas fodas que tu vai, assim, mano, se doca, mano, Freud, só os caras pica, os caras querem colaborar com você. Só vai, mano. Tu tem um nome, pica aí no cenário, cara, aproveita essa porra, cara. Um dos primeiros caras a fazer trap no Brasil, né? Com certeza, não tenho nada a falar. Tipo assim, é, e também tenho nada a falar sobre isso aí, sabe? Tipo, não cabe a mim falar sobre isso aí. Admiro o artista que o cara é do, entendeu? Do jeito que o cara faz o bagulho e o jeito que ele representa a, entendeu? A comunidade negra, no caso. Então, eu tô falando que tá na bad vibe por causa da mensagem que ele mandou pro Igor falando que ele tava no momento bad, tá ligado? Tipo assim, é, eu respeito muito o Rafa Moeira, tá ligado? Independente do que ele já tenha feito, independente do que ele já tenha, entendeu? Todo mundo falha em certos momentos. Eu não tenho mais nada a dizer sobre isso, só isso. Demorou.